Vai, 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 vai cá, vai, vai, vai cá, vai, vai, vai cavala Why, 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 parabola Thy is stealing Hoje você vai fuder com bandido, hoje tu dá pra marginal Hoje você vai fuder com bandido, hoje tu dá pra marginal WS manda pra elas, elas... Vem de quatro rebolando no pau Hoje tu dá pra marginal Vem de quatro rebolando no pau Hoje tu dá pra marginal Quando mandar você desce, quando mandar você sobe, que sobe Quando mandar você desce, quando mandar você sobe, que sobe Toda gostosa gosta de te dar, fazendo vidinho lá no etiquetão Toda gostosa gosta de te dar, fazendo vidinho lá no etiquetão Vai! Desce na ponta da Glock, na ponta da Glock Vai! Desce na ponta da Glock, na ponta da Glock, na ponta da Glock Hoje eu me ensino aí o moleque vai te dançar Vai! Desce na ponta da Glock, na ponta da Glock, na ponta da Glock Pereleca sanhada, vai tomar pirocada Login a de 15 do peito em que do burcão Login a de um pinzinho do peito em que do burcão WS manda pra elas Login a de um pinzinho do peito em que do burcão Aqui no baile de favela vou foder a noite inteira No final do baile tu me arrasta pra treta No final do baile tu me arrasta pra treta Vou ficar de quatro, vou ficar de lado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado Toma, 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 toma Vou ficar de lado, vou ficar de lado Ah, 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 ah E no, ai, ah, ah. E no, ai, ah, 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 ah? E no, ai, ah, 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 ah. Começou hm A, 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 se roca aquele bem cheira qual é o que faz